E um olá bem geladinho pra você, porque hoje tem os bastidores de uma franquia que eu adoro, se anima, que chegou a era do gelo, Big Bang. O quinto filme desses animais pré-históricos fofíssimos mostra Cid, Manny e Diego se aventurando pelo mundo e lidando com problemas como as mudanças climáticas do planeta. Vamos dar uma olhadinha aí nessa turma. No filme, a perseguição de Scratch pela sua noz acabou lançando o coitadinho pro espaço. E é aí que começa a série de eventos que ameaçam a era do gelo. Pra conseguirem se salvar esse grupo, pra lá de divertido, embarca numa missão em lugares exóticos com direito a novos personagens. Is that a llama? I hate llamas. I think with any great movie story, no matter what setting it is, if it's the Ice Age from thousands of years ago or sometime in the future, you have to have real characters with real relatable dynamics and family issues. And I think that's been the real strength of the Ice Age franchise is we've come from a great core, and every character we've added has been a very particular and special flavor that really makes these characters live and breathe. The Weasel's right. Don't listen to the Weasel, he's a raving loon. And looking fabulous. Oh boy. Nesse quinto filme, Sid vem com algumas novidades. O personagem tá mais confiante e independente. É, esse bicho preguiça promete surpreender, viu? You're the wind beneath my flea, the algae of my eye. I'm getting butterflies. I'm getting nauseous. Well, Sid started off as the bumbling doofus, you know, couldn't do anything right, couldn't figure anything out for himself, and now he's got courage, he's got confidence, he even has a girlfriend, or two even. So he's come a long way. That speaks across all languages, like that's common to everybody. And I also think that the issues that they've dealt with in terms of, like, the family growing and changing and evolving is also sort of a common human experience. Segura aí agora essa turminha porque é hora de desfilar por aqui. um dos meus diretores preferidos, Pedro Almodovar. O novo filme dele concorreu a Palma de Ouro em Cannes esse ano e arrancou elogios da crítica. Julieta conta a história de uma mulher de coração partido que decide reavaliar a vida e o relacionamento dela com a filha. Filme obrigatório. Julieta? Minha? Não posso acreditar. Julieta? Madre mía! Que surpresa! No decorrer do filme, são narrados os acontecimentos da vida de uma professora de filosofia. Julieta vai mostrando o que aconteceu ao longo de duas décadas e meia na vida da protagonista, tudo de uma forma minimalista e sem o surrealismo característico do Almodovar. Mas ainda assim, muito Almodovar, especialmente nas cores, na fotografia e na força da personagem feminina. Quem vive a Julieta na fase jovem é Adriana Ugarte. Já na fase adulta, quem assume o papel é Emma Soares. As duas brilhantes encantaram os críticos em Cannes. No início do filme, o foco é a relação da Julieta com Sean e na crise na relação dela com a filha, depois de uma tragédia acontecer. Me traiu a minha filha. Que filha? A minha filha? Minha filha? Olha, prepare-se para perder o fôlego acompanhando os traumas e questões psicológicas da Julieta. Mais uma delícia de filme de Pedro Almodovar. É muito bom ver o Almodovar de volta aos dramas femininos, né? Eu adoro. Bom, então é isso. Tô indo, tá? Mas não esquece que no próximo preview tem outros bastidores do cinema pra você. Tá bom? Até lá. Tchau.